A competição ocorreu durante o domingo no ginásio de esportes do Olivar Lavarda em Pato Branco. Atletas de 11 municípios das regiões oeste e sudoeste do Paraná participaram do evento. Pato Branco hoje revivencia o esporte. Então nós com o Taekwondo também estamos tentando fazer a nossa parte para que o esporte cada vez seja mais divulgado na nossa cidade. O Open Oeste e Sudoeste de Taekwondo contou com a participação do presidente da federação paranaense Ricardo Zimmer. É um evento importante porque ele vale pontos para o ranking estadual e também preparatório para os nossos próximos campeonatos que nós teremos agora no início do ano. Tem vários atletas aqui que estão se preparando já para março que começa o calendário 2020 da federação paranaense e CBTKD. Mestre Gilberto Morando foi técnico da seleção brasileira e esteve em Pato Branco. É uma cidade que é isento do Taekwondo, tem conquistado vários resultados aqui no sudoeste. Aqui do sudoeste vários resultados até a nível internacional. E temos muitos ídolos no sudoeste. Temos campeão mundial e vários atletas da seleção brasileira que estão competindo. Aí para nós organizadores oportunizar esses atletas iniciantes a virem competir e ainda ver se o ídolo está lutando, é um momento ímpar, um momento especial para eles e para nós também. Os participantes do Open de Pato Branco foram agraciados com medalhas.